Fala galera, beleza? Pedro Mendes aqui, e bom gente, cá estou eu para mais um vídeo. E aqui é o Kailan, é assim. E bom gente, o vídeo de hoje sim gente, é isso que vocês viram, eu que ainda não sei nem empinar direito, vou tentar mandar um grau sem a rosa. Bom gente, é óbvio que vai dar merda mano, então possivelmente eu vou me machucar, eu não sei se eu vou machucar o joelho ou o rosto, tá? Mas, caralho, o banco é novinho, Kailan, pode fazer isso, Viana. O banco é de couro, não é papel não, Viana. O teu que é, o banco é de pau, o meu é de espuminha, não é. E bom gente, eu vou tentar mandar um grau sem a rosa, é óbvio que vai dar merda, porque eu ainda não sei empinar, você pode ver pelos... É, mas o Kailan, a gente vai tentar procurar a chave que serve, beleza? E aí esse vídeo vai sair no canal dele, né? Impinando sem a roda, da frente, galera, é um status, entendeu? E isso, eu vou no outro canal dele, vai ser pela descrição aí. Então é isso, gente, se você gostou, se você já gostou da ideia do vídeo, dê seu like, se inscreve, então compartilha o vídeo. We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Searched but you'll stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow Mr. E.S. That's the part you always show Mr. E.S. Mr. E.S. Mr. E.S. Gente, acabei de tirar a roda Acabei de terminar de arrancar aqui no carro Ah, é por causa do freio, gente Sou burro, desculpa Não é por causa do freio, pô Eu sei, né? Gente, se você é percepcionista Você perceber os fiozinhos Filma lá, Cailão Os fiozinhos aqui coloridos que eu botei, beleza? Mas é isso, ó Tira o pé daí, caralho Eu tô com isso aí, ó Ó A roda tá aqui Beleza? Eu botei uns pitos de novo aqui também Essa aqui é a roda Mano Empinar sem a roda Então, velho Vou virar aqui Boa Agora vai cair de novo em cima Bom, gente Botei aqui a roda Que vocês podem ver, mano E agora é empinada Vou até descer ela aqui Direito Seja o que Deus quiser Dá uma rézinha aqui Vamos lá Caralho, que medo de arrua Eu vou tentar cair pra trás Porque se eu cair pra frente Pra ser que o pé eu bato Eu vá, tá? Espera onde? Bora lá, velho Três Caralho, ó Três Dois Galera, deixa o like nesse vídeo Deixa eu tentar, Pedro Entortou Virei, entortou E daqui eu Não tá mais alto Não tá mais alto Ah, não Tortou não Tortou não? Tá bom Deixa eu tentar Pô, vai tentar Vai tentar no teu canal Não dá não Como eu não sai Pô, do que é o que Tá bom Gente Eu vou tentar cair uma vez, né Você tá mais alto Ah, não Trampo Me deu merda Dois, a roda foi muito devagar Tá ligado? Aí, tipo Eu vi que a roda ia bater Eu falei Vou ter que descer, mano Tem que descer, mano Pega um pouco de velocidade Levanta Vai, galera Não, não Vê esse vídeo Meu manete foi pro saco Bora, doido O povo quer ver Eu tô levando Não quero Que moto, nós Vou botar pausa Não, pô Tá bom Olha a roda, tropa Vai entortar umas cinco coisas Daquele Tropa Eu vi ele conseguindo Eu pensei Não conseguiu, tropa Do lado dele Ele tá no chão Eu vou Aprender Daí final Eu vou fazer outro vídeo Volta lá, Caio Eu vou tentar de novo Deixa eu te dar uma vez, Pedro Na tua bag só uma Tu deixa Doido, né Porque se eu cair Quebrar o voo Eu caio pra trás, doido Se eu cair Quebrar o voo Eu caio pra trás Tu deixa Hã? Tu deixa Eu caio pra trás É, doido Meu filho vai ficar Deu com a Agora eu vi Quais as ideias Que coisa Que porra doido Tá roucando Vou tentar mais uma vez Mas eu tô com medo Já Aí, trova Foi Ó, mas dessa vez Deu melhor, né Ai Dessa vez Deu melhor Vou tentar mais uma vez Enquanto eu levar Uma queda Cair de cara No jão Não para Agora eu não tô Pra frente Tô indo pro lado Peraí Eu tenho que tentar Até eu conseguir Menos um pouquinho Eu não tenho que botar As partes Que tu quer Não Oi Claro que eu vou botar Eu vou botar Eu quero Eu quero Conseguir Eu quero tentar Até eu conseguir Um pouco Pra fazer Um edizinho Tá ligado Primeira vez Em semana Ainda Sem a roda Vai 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 Não é agora Olha, trova Vendo de todo De gente Fudando Vai Tô no carro Trova Dá pausa aí Eu vou tentar Fez aqui Vocês viram aí Que eu ainda não tô Muito bom no grau Vocês podem ver Eu não sei nem treinar direito Tentando treinar sem a roda Mas Eu vou treinar bastante Joana E um dia Vou conseguir Gente Esse foi o vídeo Não é um vídeo Tão profissionalizante O meu vídeo é mais de comédia De bike Eu não sei ver porra nenhuma Mas é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Eu vou treinar 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 Se vocês quiserem ver a parte 2 Se vocês quiserem ver a parte 2 Eu vou trazer pra vocês E eu já vou estar sabendo Vamos ver os danos causados Ó O manete da bike aqui Todo arranhado Né O pisante aqui arranhou Tô com medo de ter estragado mais alguma coisa na minha bike Mas isso só vou perceber andando né mano Tô com muito medo de isso aqui ter É Apertado E não dê mais pra Pra coisar Não isso aí é só Só botar aqui pra dentro Aqui tá de boa Então é isso gente É isso É Então se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe e vive seus amigos Rumo a 50 inscritos E é nóis Valeu Falou Tchau 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 Tchau